Essa é a Praia Formosa, bora ali na Praia do Miramar, ver se tem algum indício de serviço da Nova Orla de Cabedelo Essa avenida aqui, por exemplo, só tem asfalto aqui, esse pedacinho, pra trás ela tá toda no barro Eu já tenho um vídeo no canal que eu gravei aqui no sentido contrário Agora eu vou pegar aqui pra frente Só tem esse pedacinho aqui asfaltado Se eu entrar aqui à esquerda, eu saio na BR-230 e também tenho acesso ao centro do Cabedelo Mas eu vou por aqui pela Orla, direto aqui pela Orla, até chegar lá no Miramar, é pertinho Acredito que daqui lá deve ser uns 2, 3 quilômetros, se eu não tiver errada Mas já dá pra perceber sim que estão fazendo aqui alguma coisinha, já começaram aqui os trabalhos Aqui embaixo, próximo à praia, já tem uma obra do muro de contenção, né? Que põe aquelas pedras Eu acredito que já tô fazendo aqui o alinhamento Pra depois organizar a avenida Tem bastante pedras aqui do lado direito Com certeza, com relação aí ao projeto da Nova Orla Que as praias de Cabedelo são lindas, mas os acessos à avenida da Orla é essa tristeza aqui, ó Na maioria das praias Aliás, eu acho que só em Termares e Praia do Poço Que já tá bastante avançado lá o projeto da Nova Orla Que tá ficando bom o negócio Em Termares já é bom, sempre foi legal, né? Mas olha aqui, hein? É uma praia muito linda, mas dá pra perceber que O acesso aqui é complicado Essas casas aqui, ó Algumas estão aí abandonadas Outras estão fechadas Eu não tô conseguindo entender Se todas estão fechadas Ou se alguém vem aí de vez em quando Casa de verandeio, se mora alguém aí Enfim, não tô conseguindo distinguir Se tem gente morando aí nas casas Mas são casarões aí Inclusive aqui, ó Vila Militar Área Militar, no caso, né? E aqui já tem Aí eu não consigo mais seguir em frente Vou entrar aqui Essa rua já está asfaltada Não tem as plaquinhas aí com o nome da rua Eu vou ficar devendo Porque só quem mora aqui vai saber Que rua é essa Eu não faço a menor ideia Bora conhecer juntos aqui Essa Esse pedacinho aqui A praia do Miramar É logo ali na frente Mas Tive que sair fora ali, né? Porque não conseguia Seguir em frente Tem casa Eu acho que era um muro que tinha ali E dá pra perceber que essa falta aqui é nova Foram calçadas muitas ruas aqui em Cabedeiro Recentemente Essa praça também não tem nome Eu não faço a menor ideia Que praça é essa Mas ali no fundo, ó Já é A área de praia de novo Como se a gente A gente deu a volta, né? Pra sair aqui, ó Aí já começa Os quiosques Da praia do Miramar Bem tranquilo por aqui Hoje é um domingo 7 de agosto De 2022 São 10 horas da manhã Bora ali ver como é que tá A praia do Miramar Eu vou especificamente no restaurante Bar das Meninas Tem um caranguejo muito bom pra se comer E a domingo eu vou Provar aqui o caranguejo hoje Beleza? Então aqui já é a avenida da Paralela aqui a praia Vou entrar aqui à direita Pra ter acesso Ao bar das meninas Muito conhecido Muito frequentado A gente precisa fazer Essa entradinha aqui No bar Tá vendo aqui? Já começa a aula Depois desses Essas árvores Desses quiosques Aí tudo é quiosque Já é a faixa de areia E a praia do Miramar Choveu Tem água aqui Tudo que é canto Agora aqui Esse restaurante Esse ponto aqui Especificamente Dia de domingo Feriado Assim Que tal verão mesmo Aqui é difícil De você chegar Tarde E achar Um lugar Pra Estacionar Legal Já estamos chegando Aqui no bar das meninas Aí é o quiosque Na verdade Aqui É o quiosque Lá atrás Tem várias tendas Aqui ó Esse é o bar das meninas Bar na areia Que fala Pé na areia E essa é a praia do Miramar O dia tá meio confuso Hoje o tempo Não sabe se chove Ou se faz sol Nesse momento Tá fazendo um solzinho legal Mas tem umas nuvens E tá ameaçando chover E o sol tá Bem tranquilo Hoje Mas ali ó Olha lá As nuvens Querendo chover Certo? Era isso Eu queria mostrar Fazer aquele percurso Ali da orra Pra ver se tinha Alguma coisa de obra Lá no começo Tem sim Mas aqui Chegando aqui Já não tem mais Mas vamos aguardar Né? Se Deus quiser Um dia a orra De cabedeiros Vai estar tudo bonita Muito obrigada Pela companhia Um cheiro pra tu Até o próximo Tchau Tchau